O WhatsApp do nosso SBT Interior bombando, como sempre, 18991453155. Aqui você é um telespectador repórter. Então manda sua participação, como fez o Robson. Ele estava buscando atendimento na UBS do bairro TV, em Aracatuba. Ele foi lá, pegou o celular, fez um vídeo, está reclamando da demora no atendimento e também da lotação do posto de saúde. Deixa eu dar uma olhada. Aqui é incrível. O posto foi assaltado, ainda não vieram arrumar a porta. A gente tinha consulta agendada por mais de um mês. Agora tem que passar novamente por acolhimento, não sei o quê, para rebarcar essa consulta. Que vergonha é essa? Isso é um absurdo. É o Brasil. Várias pessoas esperando. E faz tempo que nós estamos aqui. Como você está vendo, tem bastante gente. É um absurdo danado, né? A gente foi atrás da prefeitura, falou para a gente o seguinte, viu que por conta do início do segundo grupo de vacinação, várias pessoas procuraram atendimento nas UBSs. Falaram que as equipes levaram tempo para organizar a demanda, mas o problema já foi resolvido. Vamos falar a verdade. Já sabia que ia começar, não fez um planejamento antes disso? Espera ali o circo pegar fogo para depois tentar se resolver? Agora falaram que está tudo normalizado, mas quem foi buscar atendimento sofreu e sofreu bastante, viu? Então...